E agora vamos de futebol e com um feito histórico, viu, que será marcado essa semana por Juan Pablo Voivoda no Fortaleza. Bruno Balacol, nosso Camisa 8, conta pra gente qual é. Meus amigos, é hora de virar a chave no Fortaleza. Nessa quarta-feira o Tricolor volta a campo para a sua terceira partida seguida fora de casa. Depois de vitórias em Buenos Aires e em Curitiba, a escala da vez é em Belém, na capital paraense. O Leão vai enfrentar o Águia de Marabá às 7h30 da noite no estádio Mangueirão, no jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. A partida já começa com o Fortaleza virtualmente classificado, já que o time venceu o jogo de ida por 6x1 na Arena Castelão. Dessa forma, só uma goleada superior a cinco gols para eliminar o Fortaleza da disputa. Convenhamos, só um hecatombe para tirar essa vaga do time cearense. Mas nem por isso a partida deixa de ter uma importância especial para o clube. Para Juan Pablo Voivoda é uma partida histórica, afinal o treinador do Leão vai completar a marca de 150 jogos à frente da equipe. E com essa marca, ele vai se isolar como terceiro técnico com mais jogos comandados na história do Fortaleza, ficando atrás apenas de Rogério Ceni e Caissara. Portanto, nada como coroar essa marca expressiva com uma boa vitória, não é mesmo? E já fica a dica, a partida entre Águia de Marabá e Fortaleza será a transmissão aqui das rádios do Grupo Cidade, tanto na Jovem Pan News Fortaleza FM 92.9, quanto na Cidade AM 860. Música Música Música